Acabei de receber uma notícia chocante que o vlogueiro aqui do YouTube, Ricardo Gama, que muita gente conhece por aquele vídeo em que mostrou o Sérgio Cabral chamando o menino de otário, foi baleado em Copacabana, no Rio. Levou dois tiros no rosto e um no tórax e agora está internado. Tomara que consiga ficar vivo, porque isso é um absurdo e eu espero para você, Ricardo, que se recupere rápido para voltar ativa, porque ao que tudo indica, foi um crime motivado por um dos seus alvos de crítica aqui no YouTube ou no blog. Afinal, o que alguém ganharia abordando um cidadão e dando um tiro no rosto? Agora, mais do que nunca, o Ricardo Gama vai ter motivos para criticar o governo do Sérgio Cabral. E a gente também, prestar solidariedade, porque uma coisa que a gente não tem no Brasil é segurança. Em nenhum estado, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, nem em nenhum lugar. Se alguém souber de informação, diz que denúncia. O telefone está aqui, então não hesite em ligar. Ou diz que denúncia, ou mande para o Ministério Público. Enfim, não fique calado se você tiver informação sobre esse fato. É claro que tem que ser apurado, mas se for confirmado que foi motivado apenas pelas críticas que o Ricardo Gama faz em seu vlog, por exemplo, é o fim do Estado Democrático de Direito. O Brasil chegou ao fundo do poço, que agora não se pode nem falar mais. Por isso que é importante a gente ter milhões de vozes simultâneas. Não importa quem você seja. Você tem que ser mais uma voz, criticando e pressionando. Porque se for uma pessoa, mata. Tem outro, mata. Agora eu quero ver milhões. É coisa de gente covarde, bandido, crápula, canalha. Sujeito que resolve tudo na base da violência. E ainda tem a ilusão de achar que vai calar a boca da sociedade. É claro, eu estou supondo que a motivação foi essa. Afinal, o que o sujeito leva disso? Nada. Agora eu quero ver o governo de Sérgio Cabral se esforçar para apurar e esclarecer esse crime. Essa é que eu quero ver. Já que um dos principais alvos do Ricardo Gama, uma das principais críticas, é justamente o governo de Sérgio Cabral. Que não pode se orgulhar de nada. Muito menos a segurança do Estado do Rio de Janeiro. É claro, o que o sujeito leva para apurar e esclarecer esse crime. Obrigado.